Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo, Rede Orleãs trazendo mais um vlog pra você que acompanha meu canal Olha só, antes de mais nada meu querido, chegou agora aqui, não se esquece de se inscrever no canal rumo aos mil inscritos Deixa aquele like pesado pra fortalecer o canal e é nós, tamo junto Vim trazer a segunda parte do vídeo que a gente tá fazendo uma terraça de madeira Eu e o Carlinho, Carlinho e eu, e antes de mais nada meu querido, não se esquece de se inscrever no canal do Carlinho Que tá bem aqui ó, aqui ó, tá vendo aí? Aqui ó, se inscreve aí no canal do moleque que vale muito a pena, ok? Carlinho é gente boa pra caramba, se inscreve também no Instagram dele que vai tá aqui ó, do outro lado também É isso aí, ok? E deixa aquele like pesado rumo aos mil inscritos no canal E tem novidade né, quando a gente chegar a mil inscritos a gente vai pintar o cabelo ou de louro ou de branco ou de prateado É você que vai escolher, só não de rosa e nem de vermelho Bacana, tchau, chega o papo frado, vamos pro vídeo, fui, tchau Música O meu coração é do meu mestre O meu caminho, o meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre A minha vida é do mestre Ainda bem, eu vou morar com ele Ainda bem, eu vou morar no céu Com mim Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, ainda bem Ainda bem, eu vou morar no céu Ainda bem, eu vou morar com Deus Ainda bem, eu vou morar no céu Ainda bem, eu vou morar com Deus Ainda bem, eu vou morar com Deus Você vai até pedir o meu mestre Não sei Você vai falar Deixa eu falar Você vai falar Agora eu tenho uma grande honra de convidar alguém que Deus vendeu a graça de conhecer um dia, o salmo não vai chegar nem com cheiro, papai. O salmo não vai chegar nem com cheiro. A nossa nação, a nossa vida, através daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Receba com alegria o nosso grande irmão, o servo do Senhor, o irmão Lázaro. Glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Guilherme, Deus abençoe, meu amado. É um prazer estar aqui com a gente. Um enorme prazer. Eu quero falar isso pra ti. Talvez você não saiba mais... O que nós falamos, eu queria honra de você. Você olhou pra mim e falou assim, você gosta de music, e eu me sinto que Deus é muito mais gostoso. Oh, Glória. A sensação que eu tenho, Guilherme, é que existe um labirinto. Pega essa lista aqui, dá. É, antes do coração do ser humano. E o Espírito de Deus nos decifra isso, através das nossas canções. E conseguimos alcançar as vidas. Conseguimos criar o caminho onde o Espírito de Deus convença as pessoas do pecado e do juízo. E você instrumenta. A sua música já foi usada por Deus para falar muito ao meu coração. Muito melhor. E esse ritmo é um ritmo contagiante. É um ritmo bonito, alegre. Vai atrair o de doce para a presença do Senhor. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Ei, 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 ei. Vou seguir com fé. Não vou mais desistir. Vou voltar para vencer. A crer e entender que sou tudo o que dizes. Você que confere. Eu não vou mais desistir. E a tela do jardim. Vai. Vou lutar para vencer. A crer e entender que sou tudo o que dizes. Vira e correla. Em Cristo. Sou mais que vencedor. Pois a minha vitória é certa em nome de Jesus o rei em Cristo devido. Sou mais que vencedor. Eu sou. Pois a nossa vitória é certa em nome de Jesus o rei o rei o rei eu sou. O rei como não que vencent o rei o rei o rei contra o rei para vencer o rei e m o rei E aí 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 Não vou mais desistir Vou lutar pra vencer A crer e entender Que sou tudo que desistir Eu vou mais desistir Vou mais pra vencer A crer e entender Que sou tudo que desistir Ao nome do Senhor Cristo tem Cristo Sou mais que tem sedão Pois a nossa vida É certa em nome de Jesus O rei O rei Cristo Sou mais que vencedor Pois a minha vitória É certa em nome de Jesus O rei Ele vive pra salvar Então quer dizer Que sou tudo que desistir A terra de toda Que é essa cova dos leões Também vai salvar você Então pode crer Ele lembra a salva ali né Na sinais para ver o céu O rei O rei O rei Da cova dos leões Também vai salvar você Cuidado 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 E o mais se fará por você Tem que travar uma coisa ou não? Que maravilha, senhor! Glória a Deus, Guilherme É um privilégio estar aqui contigo, meu irmão A honra é meu! Glória! Glória a Deus, Guilherme Glória a Deus, Guilherme Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja para você Glória a Deus, Guilherme Glória a Deus, Guilherme